salve galera aqui começando mais um vídeo do episódio 2 de construir na minha vida dos sonhos eu vou ter que pegar alguns recursos é para começar a construir vou ter que pegar madeira ferro o que for matar os porcos aqui família porque eu tenho que ter comida né se não tiver comida eu morro de fome morre porquitou morre porquitou e eu vou pegando aqui galera esse é o segundo episódio da saga como que vamos ai 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 morre porco morre porco morre porco morre porco morre porco eita família muita comida eu vou fazer uma minazinha aqui já já e vou fazer uns machado ali porque machado é bom para pegar lenha então vamos virar lenhador eu tenho pouquinho porque a madeira e tem um passarinho voando aqui escuta um passarinho pega o pombo 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 pegue ele agora vamos fazer duas caixas aqui pra mim porque eu vou precisar de muita caixa e vamos lá família eu vou ter que fazer uma mina agora para mim vou guardar minhas madeira que eu vou precisar de muita madeira não mas primeiro é por enquanto é só isso mesmo vou ter que fazer uma mina bem aqui na frente nossa família eu vou parecer uma um engenheiro agora meu e pior que eu não sei nem por onde começar galera em algum desses lugares deve ter alguma coisa galera provavelmente vai ter ah já achei viu tem que pegar uma pedra aqui para fazer um fogão família o tio é bom galera o tio é bom e achar carvão meu deus do céu eu sou muito bom o tio do carvão ai eu adoro fazer carvão para coimar carne e fazer churrasco churrasco hoje em inauguração vou fazer um churrascão galera vocês vão vir tudo na minha game house quando eu tiver um é claro eu vou pegar uma pedra porque por enquanto eu vou pegar umas pedra aqui por enquanto que eu vou ter que fazer umas umas picareta de pedra não pensei que eu ia achar pedra tão rápida assim galera então tá ligado né galera já deixa o like se inscreve e ativa o sininho no canal do tio sombra o youtuber que ama vocês então já vai deixando família já vamos seguindo a segunda eu vou fazer tipo cada episódio procurando recurso pegando as coisas e bora se divertir eu vou ter que ir lá fazer as picareta de pedra agora eu acho que já dá para fazer algumas já e deixar essas de madeira lá porque tá ligado né família enquanto isso eu vou fazer a entradinha da minha mina e já era aí só para mim sabe vai ficar vai ficar vai ficar muito zica essa 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 vila que eu vou fazer eu pretendo fazer não sei vamos ver né vamos ver como é que vou vou me sair e espero que vocês não percam nenhum episódio família porque o tio vai precisar que vocês assistam deixa o like meta de like aí 50 like zinho será ajudem o tio em galera ajudem o tio em ajudem o tio em ajudem o tio em ajudem o tio pronto acho que isso aqui vai dar por enquanto ai 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 eu não sei o que fazer família eu vou guardar essa semente aqui né porque eu vou fazer plantações também vou guardar tudo guardando terra vou fazer já algumas tochas e já já eu vou ai pega eu sempre tenho mania de jogar as coisas no chão galera eu só não posso morrer galera a vila vai ser perto de spawn point porque eu sei que se eu morrer eu não vou me perder muito então vou fazer bem aqui próximo da vila mesmo as coisas pra mim não me perder caso eu passo ah não mas eu tenho minha cama se eu morrer eu volto pra cá então bora lá família e eu vou matar o ender dragon com certeza ah sem dúvida eu vou matar aquele dragão me vingar quando eu fui matar ele ele me deu um cacete família parece que eu tava apanhando pra minha mãe tá ligado minha mãe é igual o ender dragon você acha que quando você ganhou ele vai lá e te te dá uma surra minha mãe antigamente ela me pegava de cacete galera ela não tacava nem a chinela em mim ela tacava a vassoura gente a vassoura só pra você ter uma noção eu apanhava muito família porque eu era muito eu era muito terrível eu era muito terrível de verdade galera muito mas muito terrível mesmo eu vou pegar bastante pedra galera todas essas pedras vou usar que vai ter que vou ter que precisar de pedra de areia cimento açúcar tempero e tudo que há de bom e assim nasceram as meninas super poderosas não sei galera mas aí galera eu quero hoje na falar quando vocês entrar na minha live que a gente tumultu e zoio pra caramba naquele jeitão daquele jeitão que o tio fala primeiro tem que pegar pedra né família e achar diamante também né porque é bem mais fácil quebrar as coisas com diamante bem mais rápido será que tem como fazer televisão aqui eu quero fazer uma tv eu gosto de assistir tv e eu não sei galera eu não sei mas vamos que vamos galerinha o que eu quero também falar é que o tio tá aprendendo a jogar mine cada dia mais já vou já já ó já tem mais carvão aqui família carvão aqui bom pra fazer churrasco isso é bom pra fazer churrasco é bom pra fazer churrasco entendeu e se é louco família falar um negócio para você não é fácil não galera você construiu uma vila assim e meu deus é muita coisa para se fazer galera não sei não sei mas família deixa aquele lá que se inscreve no canal compartilha e tô lembrando que todo vídeo que sair vocês comenta eu que depois eu vou contar e quem comentou mais vai participar do vídeo que vai da série que vai ser lançada domingo em galera então por favor comentar muito aí galera comenta bastante mas muito mesmo galera comenta muito 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 e quero agradecer todo mundo que aparece na minha live meus inscritos vocês são lindos galera vocês só não são mais bonito que eu mas vocês são lindos tô brincando galera vocês sabem que é brincadeira né é só resenha nossa família eu vou morrer de fome porque eu não esquentei comida eu vou esquentar a comida lá agora porque assim família a gente tem que ter pausa para o almoço pausa para isso pausa para aquilo a minecraft é uma loucura família você acha que já está fazendo as coisas mas não você tem que dar uma pausa para voltar para fazer comida porque a gente é cozinheiro e se é louco gente se é louco é e essa minha vila vai ficar muito boa mesmo galera a já ficou de noite vou tirar uma soneca antes que os bichos vem me mata que eu não pode morrer entendeu e vamos lá fazer um fogãozinho a lenha aqui eu vou fazer só um por enquanto não quero nada de extravagância nada de ostentação sabe como é que é né família ostentação não é legal e é isso aí galera muito obrigado mano de verdade galera muito obrigado por vocês que se inscreve no meu canal que assiste minhas lives que deixa o like nos meus vídeos que vê os meus vídeos vê até o final galera vê até o final os vídeos porque assim vocês se inscrevendo vocês compartilhando trazendo mais gente para o canal vai estar me ajudando a sempre trazer conteúdo para vocês eu não sei mas eu tenho que pegar bastante recurso galera esse é importante o básico é pegar bastante recurso e não morrer enquanto isso eu vou cozinhar eu queria fazer um som galera tirar esses matos daqui né galera porque poxa mata dentro de casa não dá certo tem um cara aqui um pedreiro aqui do lado batendo família aí é tenso vou fazer um mapa aqui que eu já vou arrumar o chão da minha casa família eu vou arrumar o chão da minha casa já porque olha lá o pedreiro toque te toque te toque te toque porque pelo menos a gente deixa alguma coisa bonitinha né galera tem que deixar bonitinha pelo menos alguma coisa tem que ser bonita eu já sou feio imagina ter uma casa feia não pode né vou ter que deixar bonitinha eu já to começando a arrumar a casa vamos ver se 17 dessa pedra dá pronto galera tá ligado né e eu acho que vai precisar mais que 17 galera acho que eu fiz as contas errado vai ficar com dois tipos de pedra por enquanto que eu fiz as contas errada então tá ligado né é família e essa série espero que fique legal vou gastar essa picareta de madeira mesmo porque tem que tem que guardar de pedra para pegar diamante né é família até que ficou legal até que eu gostei tem uma grama debaixo da minha casa já vou comer um i food mas é isso aí família é o episódio 2 é assim vai ser de pouquinho em pouquinho para dar muitos episódios eu tô construindo aquela casa sagaz por enquanto porque eu não tenho muito recurso galera ainda eu vou construir eu tenho que pensar como é que eu vou fazer um tudo aqui eu vou ter que bater as gramas que estão né vou ter que pegar todas essas gramas que estão e tudo mais eu esqueci de fazer uma espada eu esqueci de fazer uma espada mas deixa a jovelhinha viva eu já to tirando os cartinhos né depois eu vou ter que arrumar tudo isso aqui galera eu já tenho um projeto para esse lado aqui também para esse rio aqui também eu já tenho tem um pântano ali galera eu vou ter que transformar a gente num lugar mais lindo do mundo hein galera missão transformar um lugar feio na segunda maravilha do mundo e eu vou fazer isso porque a gente é implacável e bora que bora ai ai alguém tem uma enxada podia ter enxada né que picareça tem palma e não tem enxada né galera aí não né tem uma aranha ali família nossa tem muito bicho galera o clíper se explodir vai me destruir galera mas é isso aí eu vou dormir galera ai tem bicho por perto galera eu não posso dormir mas é isso aí galera é esse é o segundo episódio e cada dia vai melhorando cada dia vou trazer mais coisas e mais coisas diferentes o segundo episódio era atrás de recursos peguei alguma coisa vamos ter vídeos curtos bem curtos mas que com o tempo vai ser grande e é isso aí galera muito obrigado pelo carinho de verdade de coração agradeço todo mundo do meu canal vocês são muito show de bola nota mil para vocês todos ks tá ligado né kstv tenho o maior carinho por você você é especial para mim também galera e ativa o sininho se inscreve deixa o like ativa o sininho para não perder nenhum canal nenhum canal do tio samba nem o vídeo do tio sombra hein é isso aí vou me despedindo aqui galera tamo junto galera esse é o episódio eu tava construindo a mina reconstruindo a mina sai um pedaço no próximo vídeo vai ser outro pedaço e assim vamos indo até a gente concretizar essa série construindo a minha vila dos sonhos vamos ver quantos episódios vai dar hein galera muito obrigado por vocês está aí tamo junto minha família linda família sombra tio sombra e os sobrinhos tá ligado até a próxima falou